Fala galera, beleza? Estou trazendo aqui mais um vídeo para o canal E bom galera, esse vídeo aqui vai ser um tutorial um pouco interessante Vou mostrar aqui para vocês o gerenciador de blocos de notas que eu fiz Que eu vou ensinar a vocês também a base de como fazer algo parecido Vou mostrar aqui para vocês o meu gerenciador de blocos de notas Vamos abrir aqui, ele vai conversar e interagir com a gente Seleciona o diretor Vou colocar aqui a minha área de trabalho Que é esse próprio bloco de notas aqui Antes eu vou cancelar aqui, só para vocês verem Vou selecionar nenhum diretório e ele fechou Deixa eu criar um arquivo teste Teste E agora sim, vamos abrir aqui Posso clicar fora também Ele está enviando a informação para lá do mesmo jeito Este computador é a área de trabalho Só para vocês verem Ele vai listar aqui esse diretório Vamos trazer os arquivos daqui Trouxe um desktop.ini que provavelmente tem um de vocês também Que é um arquivo que está oculto aqui Então o gerenciador e o teste Então vamos digitar o número do arquivo O que a gente quer, eu quero o teste Então a gente tem abrir, mover, copiar e deletar Eu vou deletar aqui só para vocês verem Então, opção 4 Beleza, deletou E agora a gente tem a opção de escolher o novo diretório Começar a brincadeira de novo Ou sair, né? Eu vou sair, né? E vamos para o nosso tutorial, tá galera? Bom, lembrando que eu vou deixar esse código disponível para vocês Para vocês darem uma estudada Comparar, fazer algum parecido Então vamos para a automação de hoje Vou colocar o nome aqui de Note Então vamos entrar aqui No nosso código, né? Então galera, a primeira coisa que vamos fazer aqui Vamos colocar o nosso comando singleStance aqui Eu deveria colocar em todo vídeo, mas esqueço Para o script não ficar perguntando para confirmar, né? Toda a alteração que a gente faz Vamos usar o comando run Para a gente abrir o nosso bloco de notas Pode ser só o notepad ou notepad.z Beleza? Deixar notepad.z Esse aqui galera, o nosso target O nosso alvo O próximo é o working directory Working directory Então vamos usar, vamos pular ele Então vamos usar o maximum height Também, né? E o user level Então, vamos usar aqui só o último comando Que é o output pid, tá? A gente vai usar o pid É tipo um id Uma identificação de qualquer janela Que é o programa que está rodando no Windows Então quando a gente abrir o notepad A gente vai salvar Esse id desse notepad Né? Numa variável Vou dar o nome da variável de pid Pode ser qualquer nome, tá? Pid ele Ele fica azulzinho Porque é um nome reservado Então, depois a gente abrir Então, depois a gente abrir A gente vai usar o comando aqui Winwait, tá? Já ensinei sobre isso no vídeo de janelas Vamos esperar essa janela ser ativada Então, qual é o comando? Vamos esperar o pid Né? A janela com pid Qual pid? Pid aqui do bloco de notas que foi aberto Então abrimos o bloco de notas Esperamos ele abrir Quer dizer Esperamos ele existir Né? Podia ser o winwait active E esperar ele A janela ficar ativa Vou usar só esse aqui E vamos dar mais um Meio segundo Para garantir Beleza? Agora vamos Enviar o nosso texto Não vamos enviar com o send Que é muito simples Porque senão Se o usuário clicar fora do notepad Sair da janela O texto não vai ser enviado Então vamos usar o ctrl send Que eu já ensinei no canal Porém Se a gente tiver aqui por exemplo Um Olá Ele não vai enviar o O assento aqui Porque esse assento No hot hot aqui Significa alt Então para a gente enviar ele Sem interpretar isso aqui A gente usa o ctrl send raw Beleza? Né? Qual o parâmetro aqui? A gente vai usar o ctrl O ctrl do bloco de notas É o edit 1 Tá? Eu ensino isso no vídeo De ctrl send Para vocês entenderem melhor O que é que é O que a gente quer enviar É o texto Então eu vou colocar aqui o texto Olá Né? Digite Se o nome E pressione E pressione A tecla Enter Beleza? Desse nome E pressione a tecla Enter Tá? E vamos dar uma quebra De linha Depois disso Tá? A gente pode fazer isso com O tracinho O tracinho O crase E o n Tá? O crase N Quebra de linha Então duas quebras De linha Né? E qual o próximo parâmetro? Aqui Depois da tecla É o intitle Que é o título Nosso título aqui A gente vai usar o Hk Underline Pid E o nosso Pid Beleza? Vamos copiar esse aqui Depois a gente vai acabar Utilizando Então enviamos o texto Né? E demos duas quebras De linha Então até o momento Vamos ver se tá funcionando Olá Digite Se não Pressiona a tecla Enter Vocês viram que Foi mais bem louco Né? Aqui apareceu o número 1 Minúsculo Maiúsculo Misturado Por que isso aconteceu? Porque por padrão O envio Toda vez que a gente usa o comando Ctrl Send Send Raw Ou Send Ele Envia uma certa velocidade Padrão, tá? Acaba sendo um pouco rápido A gente pode mudar isso com um comando Set Que delay Delay Por padrão ele vem em 10 Então a gente não precisa colocar A gente pode pular esse comando E colocar só a duração Vamos colocar a duração aqui Do pressionamento de cada tecla Pra 20 20 milissegundos Então agora vocês vão ver Se a gente executar Agora ele, ó Certinho Digite seu nome Pressão a tecla Enter Ele deu duas quebras de linha Agora a gente Vai digitar o nosso nome Na teoria aqui E quando a gente pressionar a tecla Enter Ele vai captar esse texto E vai falar aqui embaixo Né? Seja Bem-vindo Né? Ou bem-vinda E meu nome No caso Denilson Beleza? Então vamos fazer isso É... Qual o próximo passo? Então a gente vai esperar o usuário Digitar o texto O que seria o nome dele E pressionar Enter A gente vai usar o comando aqui Que wait Pra esperar o usuário Pressionar a tecla Enter Então qual o nome da tecla É a tecla Enter E a opção aqui A gente vai usar A letra D Que é pra esperar Uma tecla ser pressionada Tá? Então esperamos o usuário Pressionar É... A tecla Enter, né? Que na teoria Ele já digitou o nome dele E enviou o Enter A gente vai captar O texto Dessa linha Que ele digitou, né? Então a gente Digitou aqui o nome Denilson Quando a gente dá Enter A gente vai ter que captar O texto da linha anterior Tá? A linha de cima Tá? Então só pra vocês entenderem Se a gente digitou O nosso nome aqui, ó E deu Enter Quando a gente dá Enter Que ele vai captar Esse comando aqui E a gente vai ter que pegar O texto O texto da linha de cima Certo? Não o texto da linha atual Sabendo disso É... Mais de voltando, né? Na verdade Então a gente vai pegar A linha atual Menos um Tá? Então A gente tem um comando aqui Chamado ControlGet Que ele serve pra Pegar algumas informações E a gente tem vários Tipos de comando Dentro dele, tá? Então se a gente Vem aqui no nosso ControlGet Em subcomando A gente tem vários O que a gente vai usar Primeiro Lembrando, tá? Esse ControlGetTest Aqui é outra coisa, tá? Ele pega o texto Por exemplo Do bloco de notas Só que todo o texto Não de uma linha específica Então a gente vai usar o ControlGet A gente pode usar Aqui o ControlGet Poderia usar o ControlGetLine Mas antes disso A gente precisa saber Qual linha que a gente Quer pegar Não tem como a gente Informar qual vai ser O número da linha, né? Então o que a gente A gente vai fazer A gente primeiro Vai pegar Aqui, né? O ControlGetLine Que é a linha atual Beleza? Então a gente vai usar O comando ControlGetLine Tá? Então o primeiro Parâmetro aqui É a variável De saída Com a variável Vamos dar o nome De linha Tá? A gente sabe Que é a linha Do nome Se quiser Você pode colocar Aqui por exemplo LinhaNome Beleza? Eu vou colocar Só pra vocês entenderem melhor Você me deu o comando Coloca o comando aqui CurrentLine Beleza? Aqui a gente não tem valor Então a gente pula Você vê na documentação Aqui a gente pula Duas vírgulas Qual é o control? O control aqui É o edit1 E a janela É o nosso PID Beleza? Então depois De a gente pegar A linha atual Esse comando É só pra pegar A linha atual O número da linha Que é onde O O carrot Que o carrot Galera Esse que fica piscando Aqui é o ponteiro Então o ponteiro Tá na linha atual Que é a linha Depois do nosso Do nosso nome Certo? Agora sim A gente vai poder Usar o comando Pra pegar O texto da linha Então a gente vai usar Agora o comando ControlGet Aqui vai ser o nome Que a gente vai capturar Aqui é o nome Da variável Beleza? O comando é linha Line Certo? Line E o próximo parâmetro É o número Da linha Qual o número Da linha Que a gente quer Pegar o texto? É Esse Número aqui É o número Da linha atual Porém É o número Da linha atual Não, né? Lembra que é o número Da linha atual Menos 1 Que é a linha de cima Então A gente vai fazer Uma expressãozinha Que a gente vai pegar A gente quer o linha Nome, né? Que é o linha atual Menos 1 Beleza? E aí a gente vai Colocar o restante Dos parâmetros Que são iguais Que é o Esqueci o nome aqui O control O controle E O pid Beleza? Então com isso A gente já pegou As informações Que a gente queria E a gente pode Enviar o nosso Control Send Raw De novo Né? Edit 1 Mesma coisa Então vamos Colocar o nosso texto Agora Seja bem-vindo Bem-vindo Quem? Nome, né? Seja bem-vindo O nome O nome que a gente Digitar aqui Beleza? Então aqui a gente Deu dois enters Edito seu nome A gente vai Digitar o nosso nome E Podemos colocar Uma quebra de linha Aqui Tá? Só pra vocês entenderem O porquê Antes Deixa eu mostrar pra vocês Então vou executar Aqui Vou lá Digitar meu nome Aqui Denilson Seja bem-vindo Denilson Tá? Ele ficou grudado Né? A gente coloca Uma quebra de linha Antes Né? Do seja bem-vindo Então Agora Vai ficar Bacaninha Né? Seja bem-vindo Denilson Beleza galera? Então com isso aí Vocês podem Estar usando A criatividade De vocês E ir fazendo Igual eu fiz Beleza? Vou comparar O código Lá Então vou deixar Esse código Aqui Tá galera? Esse código Que eu acabei De fazer com vocês E o código Do meu gerenciador De bloco Já está na descrição Beleza? Então é isso Galera O vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreve no canal E galera Deixa o like Compartilha aí Pra galera Pra aprender Pra seus amigos Qualquer dúvida Galera Sugestão Pode deixar nos comentários Aqui Ou entra em contato Comigo Em algum dos contatos Que eu deixo Na descrição do vídeo Beleza galera É isso galera Obrigado Fui